Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com o seu Sérgio Fritsch. Oi, gente. E ele é um dos cidadãos aqui de Freiburgo que mais colabora com a descoberta cultural, com as histórias e com as coisas do lá no Freiburgo. E aí agora eu estou aproveitando o tema aqui para fazer umas perguntas para ele e aproveitar todo esse conhecimento. E, Sérgio, me fala um pouco de você e da tua história e de Freiburgo. Bom, vamos lá, então. Eu sou Sérgio Fritsch. Eu cheguei em Freiburgo no mês da emancipação política de Freiburgo. Então, fui emancipado em dezembro de 1961. Eu cheguei em dezembro de 1961 em Freiburgo. Meu pai já tinha vindo para cá um tempo atrás. Aí minha família foi para o Rio Grande do Sul, Carazinho, e nós retornamos para o Faxinal dos Carvalhos, onde meu pai era serrador do seu Alípio Junck. Ah, do seu Alípio. Era o homem de confiança do seu Alípio Junck. Então... Isso era de família alemã, né? Alemã, exatamente, por essa facilidade que tinha com a língua, né? Então, em 60, eram poucas pessoas que falavam o brasileiro e o alemão, né? Fundamentalmente. Então, meu pai, como falava bem alemão, minha mãe também falava bem, eles foram trabalhar com os Junck, numa serraria no Faxinal dos Carvalhos, onde até hoje tem um marco lá. Ah, é? Tem, tem um cepo. Eu sempre passo lá e eu relevo, então... Ah, que legal. Tem que fotografar isso, então. Então, aí isso foi em 61. 61. E aí começou a trabalhar aqui, como é que foi, estudou aonde? Bom, daí, então, minha família, então, meu pai trabalhou na serraria, e aí, por 68, 70, por aí, 69, meu pai veio para a cidade, meu pai foi borracheiro muitos anos aqui na cidade. Olha só. É, então eu comecei em 73, o seu Laurindo Marcos Pericioli, meu primeiro patrão, ele conversou com meu pai, ele queria um menino para trabalhar na farmácia Freiburgo, na época. E eu vim lavar vidros, fazer medicamento, fabricar mercuricromo, fabricar mertiolate, fazia manipulação, a ideia de farmácia é a farmácia mesmo. Era a farmácia mesmo, né? Então, a gente manipulava bastante produtos, né? Vitamínicos, tônico ferroginoso. Então, a gente chegava cedo ali para trabalhar, limpava o chão, passava o escovão, a cera vermelha, aquele tempo, né? E que foram muito preciosos, assim, na minha formação, né? Tenho muita saudade e devo, assim, muita gratidão a essas pessoas, né? Então, eu com 12 anos trabalhando na farmácia, que direcionou também a minha vida futura, né? Onde você aprendeu muita coisa, né? Muita, muita coisa. E desses anos todos, qual foi a época do auge, assim, de Freiburgo? E o que você tem visto? Um comentário de... Eu, eu... E quem viveu, né? É, eu presenciei o auge do reflorestamento. Porque Freiburgo era um canteiro de, 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 sabe? Cultivo. Cultivava-se tudo. Desde ameixa, pinos, heliote, tudo. Então, Freiburgo foi uma expansão. Primeiro foi o reflorestamento. Lógico que a parte da maçã foi lá em anos 60. Mas teve um pulo do reflorestamento ali para os anos 70, 80, que Freiburgo subiu. Logo depois, a maçã explodiu no Brasil inteiro, como a capital nacional da maçã. E a gente viveu momentos grandiosos, né? Com a Vinícola Freiburgo, com a Renar, com o Pome Frye, né? Com essas empresas que tinham... Que eram muito fortes, né? Agrícola Freiburgo, Vinícola Freiburgo. Eram centenas de empresas que prestavam serviço só de transporte para funcionários. Então, era um... Era um... Era um... É o dourado, né? No Brasil, Freiburgo, né? Que as empresas, elas construíam as casas para os funcionários, né? Exatamente. Padronizadas. Padronizadas, padronizadas, né? Era uma... Assim, era bem comum, né? Tinha a Vila Nova, que é da Agrícola, tinha a Vila dos Franceses, que é da Agrícola, que é de perto do cemitério. E tem o da Fischer também, né? As casas todas iguais, né? Com o mesmo padrão, com a mesma cor, né? Então, eu presenciei essa... Eles trouxeram muito profissionalismo para a região, né? Eu refuto, assim, o diferencial de Freiburgo, na minha concepção, Padre Biágio, como grande mentor religioso de construção, ele era um experto. Os Freiburgo, que não tem como se dissociar, eles eram trabalhadores natos, né? Tinha a tecnologia e tinha a vontade, o labor, né? A vontade de trabalhar. Aí... E o comando do seu René, né? O seu René era um líder nato, né? O seu Arnoldo já um pouco mais bonachão, mas com uma aliança muito forte. Mas aí, eu acho que a entrada das famílias Mahler, né? Que foi fundamental. A vinda do seu... Do seu... Do seu Roger Biô. Foi o... Ali é o... É o ápice da... De Freiburgo como tecnologia, né? Então, aí sim. O seu Roland Maier, que pra mim... O maior empresário que eu ouvi trabalhar. Lógico, o seu povo, né? Toda essa... O seu Gabriel Evra, né? Que eu conheci também. Os Mahler, né? A Madana Mahler eu conheci. Então, essa... Todo esse pessoal eu conheci. E eram lideranças, assim, que Freiburgo deve muito, né? Tanto que você perceber hoje, Freiburgo é uma cidade tradicionalmente extrativista, né? Vivimos de extração. Aí muda pra recolestamento, muda pro plantio e vive um pulpo tecnológico muito forte. Aí entra a estagnação. Aí... Entra a agricultura, né? Como é hoje. Milho, soja e tal, que vem... Ajuda bastante, mas... São transformações, né? São transformações, né? Muito maquinário. Hoje, né? Naquele tempo, era mão de obra, né? Sim. A empresa tinha mil, mil e quinhentos, dois mil funcionários, né? Sim. Hoje o maior empregador de Freiburgo chama-se prefeitura municipal de Freiburgo. Então... Uma coisa bem... Desconexa, bem... Bem atípica, né? Essa pressão de serviço... É porque ela não tá gerando a riqueza, né? A riqueza vem do solo, vem do... Exatamente. Então, esse é o que eu vejo um dos nossos problemas de séries em Freiburgo. E o que que você... Assim, deixar uma mensagem para as próximas gerações aí, para os netos, para os filhos, para o que que eles... Eles vão ter outros problemas, vão ter outras soluções, vão ter outras coisas. O que que você diria para eles, assim, do fundo do coração, toda essa tua experiência de vida, assim? Bom, eu gosto do resgate histórico, né? Como eu gosto de trabalhar esse resgate histórico, por isso que eu gosto muito da tua página. E nós temos uma página também, né? De Freiburgo Fotos e Fatos, que nós temos lá com quase 10 mil pessoas, né? Ativamente participando. Mas eu gosto de resgatar a história de Freiburgo, né? É contada pelas pessoas, não contada por... Eu gosto do conjunto da obra, né? Para não dar as suas impressões, né? Eu vejo assim, eu não sonho com uma cidade grande. Eu sonho com uma cidade pequena, organizada, né? Com qualidade de vida. Não adianta você dizer hoje... Ah, o que falta hoje? Claro, todo mundo quer emprego. Mas uma fábrica hoje vai gerar o quê? Vai gerar uma renda, tal, mas vai gerar qualidade de vida, isso eu não sei. Então, hoje nós temos qualidade de vida em Freiburgo. Nós temos uma cidade fantástica, tranquila. Uma infraestrutura instalada, muito boa. Uma vida boa, né? Temos que melhorar, né? Mas eu vejo assim com muito bons olhos essa questão, né? Eu acho assim, trabalhar com qualidade de vida, né? Eu acho que é o... E para a piazada, o que você tem que fazer para conseguir emprego, para conseguir crescer e... É, Johnny, se você analisar hoje... Antigamente, para você fazer uma faculdade, tu tinha que sofrer muito. Eu lembro, então, das minhas irmãs que iam para caçador de Kombi toda a noite. Seis, cinco ou seis dias por semana de Kombi. Saíam seis horas da tarde, sem janta, chegavam lá uma hora e quinze para locomoção, quatro horas de aula, chegavam uma hora da manhã, outro dia da manhã, tal. Hoje, a faculdade está na tua porta, de graça. Hoje, tem faculdades que você vai ter que pagar, mas o saber está muito mais fácil hoje de você conseguir. Você tem acesso na internet, que não tinha, né? Não tinha, você trabalha com Barça, né? Com um livro emprestado de bibliotecas. Hoje, tem a biblioteca onde há o teu alcance de graça, né? Então, existe hoje, e hoje tem um pouco menos vontade, quem sabe, né? Porque as pessoas eram um pouco mais agorridas pela dificuldade que tinham, né? Então, eu vejo assim, as pessoas que querem crescer, elas crescem tranquilamente, porque tem meios de comunicação mais fácil, meios de locomoção mais fácil hoje. Hoje, você pega um carro, faz aqui a videira em quinze, em vinte minutos. É verdade. Então, tem esse lado, acho que eu vejo assim com bons olhos, né? E essa geração nova que está aí, não é tão engajada como a minha geração, que é uma geração um pouco mais aguerrida, né? Mas, enfim... Eles vão ter outros desafios, né? Outros desafios, né? O desafio tecnológico, hoje, tudo tecnologia, hoje, né? Aguentar depressão, ansiedade... É, depressão, ansiedade, nós estávamos conversando agora que você faz mais conta de cabeça, não sabe usar uma máquina, hoje, de calcular, não sabe fazer uma conta, né? A minha geração não podia usar uma máquina, uma escola, era de cabeça, era matemática, né? Hoje é mais fácil, tudo tecnologia, tudo bastante, mas, enfim, tem outros valores também que nós não temos que pontuar agora de ir pra frente, né? É isso aí. Então, tá, mais alguma outra mensagem? É uma mensagem aí que eu te admiro bastante, gosto muito da tua paz, né? Eu procuro por campear bastante coisa, né? E gosto desse palavreado, né? O caboclo, que ele vem, não é de Filiburgo, né? Ele é regional, né? Verdade. Ele vem de Lages e vai até perto de Chapecó, né? É verdade. São expressões maravilhosas que ele vai se perder. Eu cultuo bastante essa... Não pode ficar bardoso, né? Não, não, não pode ficar bardoso, né? Beleza, então, Sérgio, obrigado pela super entrevista aí, por compartilhar conhecimento. Valeu. E mandar um abraço pra todo mundo, então? Valeu. Valeu.